O Gil, como esse canal é um canal de trompete mesmo, dicas de trompete, conversa com trompetistas, vida de trompetista, fala pra gente agora um pouquinho sobre seus professores de trompete, quem foram seus professores de trompete, Gil? Bom, o meu primeiro professor foi o cara que botou trompete na minha boca, foi o meu avô, que não era trompetista, era planetista, então eu ensinava como você tem que produzir o som e acabou, entendeu? Mas eu, quando eu conheci o Reginaldo, ele me trouxe para a Escola Municipal de Música, que... Você tinha quantos anos hoje, você lembra? Lembro, eu tinha, foi 21 anos, quando eu fui para a Escola Municipal, eu tinha 21, não, desculpa, eu tinha 20, Exatamente, porque foi em 77 isso, que eu entrei na Escola Municipal de Música. E o professor lá era o aluno do Paladino, o Belé. Ah, o Belé. Entendeu? Então, o Belé era o professor do trompete, na Escola Municipal de Música, tinha ele e tinha o Dino Pedrino. Mas o professor da minha, que eu era na classe do Belé, era na classe do Belé, que era uma classe que tinha um agente branco, tinha um ferrujo, o Sérgio Cascapeiro, o Reginaldo, o Malé passava por ali, o Malé, a gente compete, entendeu? O Aélio, tinha uma turma lá, que passava, que frequentava aquela classe do Belé. Então, o Leite foi o meu primeiro professor. Eu lembro que, quando ali a gente estudava, ele gostava muito do Gatti. O Domínio Gatti. O Domínio Gatti. O Domínio Gatti. E a Bans e o Walter Schmidt, eram os outros que ele dava. E... Mas depois dele, tem uns outros trompeteiros que eu como estudante de professores, porque, indiretamente, esses caras sempre foram os professores. Ao caso do Pauletti. Sérgio Pauletti. Eu trabalhei muito com o Pauletti, entendeu? Então, você está sentado num profissional como esse, se você tiver com a sua antena ligada, você está sempre aprendendo, entendeu? O Capitão, por outro lado, trabalhando muito, entendeu? Esses dois, eu considero meus professores também. E muitos outros, né? Mas... Pode ser que, indireta ou indiretamente, umas pessoas que tiveram mais contato, né? O que foram esses dois? E o Ferrugem. O Ferrugem? O Ferrugem, sabe? O Ferrugem, sabe? De sempre... Tentar te auxiliar num estudo, numa coisa disso. Eu faço isso, eu instrumento isso, eu faço isso, entendeu? E o Ferrugem, ele tinha esse dom aí também, sabe? E aí chegou uma época que ele foi estudar para mim, que ele queria estudar para mim, que ele queria estudar para mim. Eu falei, tu Ferrugem, mas está doido, velho! E eu estava começando com a coisa, né? E ele disse, você toca de um jeito aí que eu gosto, sabe? Ele era muito observador nessa coisa, entendeu? Mas ele, eu acho que era um professor também, entendeu? Que legal! E aí, o que eu posso dizer? Paul Mitchell? Paul Mitchell. Posteriormente, porque... Paul Mitchell estava no Brasil hoje? Ele já voltou para os Estados Unidos. Já voltou. Ele teve um prêmio de saúde. Desenvolvido. O Paul Mitchell, ele era famoso, não é? Porque ele tocava com... Sim, tinha. Porque tinha o sombundeto. Tinha, eu lembro, o que o pessoal comentava. Só momento de trocaria, existia mesmo. E a turma não gostava, era meio de autosséticos. Os Estados Unidos também também do Carlastrit. Mas você vai falar que esse cara mudou caminhando disso, né? Inclusive, eu estou antecipando um pouco. Eu fiz em umas aulas com o grande professor, que também já faleceu, Paul Beward. Eu estava perguntando sobre estética, sobre aparência, e ele falou assim, você é pago, porque o que sai da campana do trompete, ou quem está atrás do trompete. Então, o que ele quis dizer com isso? Que essa, o cara toca com o checho, se o cara faz um papo aqui, ou se o cara não sei o que lá, não é isso, o cara quer saber o som que está dentro da campana. Ele falou, você é bom dele, eu vou ter trompetista. Quando eu perguntei sobre alguma coisa assim, porque o cara toca de lado, o outro cara toca aqui, mas não, não, a gente tem papo aqui, o som que sai da campana. Eu acho que isso é até uma maneira como o americano pensa, mas às vezes ele pensa um pouco diferente, né? Mas o americano tem essa harmonia aí, bom. Mas voltando aos nossos professores, o Gilberto Schickeda também foi o meu professor, estudei com ele lá, o autor do Brooklyn, pelo menos um ano e pouco estudei com ele lá, entendeu? E aí, o Marcelo, o Marcelo, o Marcelo, o Marcelo, o Marcelo Matos, o Marcelo, o Marcelo Luiz, né? Ele é um Marcelinho, não é? O Marcelino, que é um cara grande também, que é esse que trabalha no Banco do Brasil, não sei o que lá, que também é um bom aluno do Gilberto Siqueira, né. E eu tive essa fase aí com o Gilberto Siqueira, um pouco, primeiro depois com o Gilberto Siqueira. Aí o resto foi workshops e clínicas que eu presentei. Eu me lembro que eu estive com o Gilberto Siqueira porque eu conheci um trompetista indicado pelo que era o cunhado do Maurílio, lá do Rio de Janeiro. O Maurílio, nossa! O Maurílio, nossa! Eu conheci o Maurílio já, né. E o Maurílio, quando eu estava indo para Portugal, eu ia passar na França. Foi a primeira vez assim, então, eu ia para a França. Aí ele falou, vou procurar um meu voado, o meu escoado, que mora lá, tal, não sei o que lá. Um cara, muita gente fina, você vai para os cadeiras e tal. Um grande trompetista, o Solon Gonçalves foi o nome do trompetista. Ou seja, ele foi o conquistador funfum para a Europa na década, no final da Segunda Guerra Mundial, não voltou mais. E ele é padrinho, foi padrinho, porque a mãe do Perro ficou. Puxa, cara! E eu fiquei sabendo disso na segunda vez que eu estava lá. Não foi na primeira vez, porque eu conheci na primeira vez em 74, eu não sabia, ele falou, tal, não sei o que tal. Depois, uma vez que eu fui, eu me lá passei, eu vi o profeta e tal, fiquei um 40 dias em Paris, viajando ali para a Europa, né. É por causa da vaca gorda, acredita. Aí eu falei assim, pô, gostaria de fazer um estilo de boa, de boa. Ah, meu afilhado. O que tá me dando isso não? É, meu afilhado. Eu vou ver um dia que ele pode te atender aí, aí eu devo ser lá. Ele me levou lá, entendeu? Preciso até procurar essa foto, não sei, eu não vou procurar essa foto. Tá brincando. É. E aí a gente, eu passei uma tarde lá, no tubo lá, toquei lá, foi lá, ele corrigiu as coisas, ele perguntou o que eu estava estudando. Aí eu falei assim, pô, escolheu o Cardoso. Cárvico, carro, carro, carro! Caminhão, bom, pegou e tocou lá. Aí veio uma vontade e falava, não, pelo menos, só pôr umas fotos. Mas não, não pode tirar isso, não pode, não sei o que lá. e ele mostrou o que ele estava estudando, ele estava estudando o Renio, uma das coisas, ele era do funcionador do conservatório de Paris, imagina, mas ele estava estudando na época lá o que ele estava estudando, do jeito dele, ele tinha guarrido, ele estava a escrever um livro também, em cima de tudo que ele tinha feito, que ele tinha vários métodos, várias coisas já escritas por ele, exercícios já escritos por ele, e da mania que ele estava estudando, ele estava estudando, ele estava estudando, eu lembro que ele tocou um exercício do Urbano, que eu nunca mais vou esquecer, que é aquele e ele saia assim, ele falou, se você tocar isso aqui, ele disse, ligado, aí ele ficou ligadinho assim, sem forçar a nota de cima, não, todas as notas do incrível, aí tocou, e quando você tocar, ele forte, matelão, todas as notas no lugar, não tem a política no altar, é uma nota pura, limpa, prometo, não esquece de sair também, mas tinha uma luz, sabe, que estava saindo daquele trompete, sabe, e tocou de várias maneiras, com várias Etapa? Quando elestuam nas cartões, os quatro anos, os quatro anos, exceptionalizar ele sim que os quatro anos estivesse 그를 como som do que, são cinco anos, nós conhecimentos, inês, 12 anos e۔ Você pode ver o que era"... Quando ele teve prod bells eamas muitas vezes poderíamos e m thrives e alívio, os quatro anos para oock de origem, há pra ter um dos dois anos que os dois anos, matavam a car determination para Ele falou, está tudo aqui. Ele foi buscar o povo. No primeiro lugar ele falou isso para ele. Mas não sei até, é bom ter claro, mas está aqui, fundamento básico, o que vai fazer você tocar, está aqui, entendeu? E eu dei uma história e não esqueço essa passagem lá na casa dele. E ele foi assim, porque quando eu fui, ele tinha agendado um outro trompetista, estava passando um concerto que o cara ia tocar não sei onde, o cara já era trompetista. Eu esqueço uma coisa desse trompetista. Eu estava chamando de um cara que fez um vocal aí. Até já falei com ele via Facebook, com o cara não sei o que lá, que ele tinha que achar a foto para mandar para ele, para ver se ele foi lá. E o cara estava tocando uma peça lá, e a gente ele avisava. tipo falou, não, que era você. Aí você deu de novo. Aí tem que você ficar dançando. E o cara estava tocando uma peça contemporânea. O cara está tocando uma peça contemporânea. O cara estava tocando uma peça de ponto e risco. E aí eu li uma passagem que ele ficou com ele e falou assim, Eu falei assim, que o cara não estava aguentando, não é? Muito difícil, muito difícil. Aí eu falei assim, você estudou o jeito que eu falei? Ele falou assim, eu estudei 17 minutos e parava. Ele falou, não, eu falei para parar 12. Eu tinha até ensaído. Eu não entendi nada disso aí, né? Eu falei, não, eu estudei 17, para 12, estudava 17 e para, não sei o quê. Tinha o tempo lá certo, eu não sei o que ele ia dizer com isso. E, eu lembro que na volta, desculpe, então... Imagina, imagina. Aí na volta, a gente voltando, esse trompetista, que foi o especial dele, que deu uma coluna para o trompetro, ele estava comentando uma coisa de boa. Ele falou assim, de boa, ele é um trompetista. Ele escreveu exemplo para todo mundo. Que ele, mesmo sendo o primeiro trompeto da ópera de Paris, do conservatório, do professor lá, e, quando ele tem alguma coisa que ele não está conseguindo tocar, ele estuda na frente de todo mundo. Ele não tem aquele negócio, não deixa eu levar esse aqui para casa. Ele passava lá, quando eu estou movendo, mas... Ele ia acertar uma coisa ali, não tem esse negócio. Eu falei para o senhor Guilherme. Ele falou, é. Ele falou, é. E todo mundo falou, não tem que chover esse aqui para casa, para eu parar, e depois eu trajo. Não, não. Ele falou, é lá, meu. Foi do Maestro, eu falei, de quem foi. E o cara também voltou a uma outra passagem dele, ele já meio vorato, já tinha tomado um zinato, e voltou como outro trompetista, e os caras, ficaram quase saindo da mão lá, Eu falei, toma um outro vez, tá parado agora. Aí ele tirou o trumpete e disse, doido, 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 doido. Isso que tinha esse temperamento aí. E deu pra ver que era um trumpetista muito sério, muito focado, muito estudioso. Estudia estudando, entendeu? E depois eu li alguma coisa a respeito daquele... Você já deve ter lido do Rakan lá em Berna? Foi, foi, foi. E eu tive na casa do Tibor. E tinha um basement em inglês. O porão que eles falavam, o basement. E eu disse que quando o Rakan fosse pra lá, a família dele acertou, ele era menor de idade, né? Acertou pra ele ficar morando com o Tibor. Então, o Tibor preparou lá um... Não sei se ele pagava alguma coisa lá. Então, ele morava com o Tibor, comia na mesma mesa, tudo, ia pro conservatório e voltava com o Tibor quando ele tinha aula. E ele era um bom aluno. Não sei se ele é bolista aí não, né? Isso aí parava do Rakan. Antes que teve um dia que ele tinha uma lição que ele tinha pedido para o Tibor lá, e ninguém estava acertando. Ele chegou, o último, ele pediu pra ele tocar e ele também não afetou. E ele falou que a bronca maior foi em cima dele, do Rakan. Ele falou que ele ficou, acho que 15 dias sem falar com o Rakan. Ele falou assim, e ele não falou mais comigo. Ele ficou, 15 dias sem falar comigo. E eu comia na mesa com ele, ia pra conservatório junto com ele. Tinha aula na classe dele, e ele não falou mais comigo. só roubar com o bato condicional. E quando eu estava na casa, quando eu estudava à noite, que eu errava alguma coisa, ele batia o pé lá. Em cima. Entendeu? Só isso. E depois ele voltou a falar com o Rakan. Nossa. E ele falou que foi uma lição pra ele, entendeu? Ele falou que eu traia a concessão dele, entendeu? É. Ele passou todo mundo, tal, tal, tal. Ele esperava que eu tivesse me preparado também pra tocar, e ele não estava. Nossa. Impressionante que era como esses caras levavam a cérebro. Bem diferente. Ele não passava a mão lá. Com as costas na cabeça, passa a mão na cabeça, não sei o que. Não disse. Capitão não é assim, né? Capitão, pois é, então. Capitão não tinha essa, não. Capitão não tinha. Não tinha muita conversa, não. Capitão não tinha. Capitão não tinha esse negócio. Bom, aí voltando lá, tive essa clínica com... Te borou, Pia e Te borou. Te borou, tive essa clínica com o professor Bill Adams. Bill Adams. Na verdade, esses caras falavam bastante coisa. Uma voltada para o Bill Adams, por exemplo, ele puxou um aspecto que... Eu sei que eu pensei em cima da música, não só em cima da música, mas em cima da música, que não é só o instrumento. Às vezes você está muito preso no instrumento. Por exemplo, ele deu um livro para ele. Ele passou vários livros para ele. Que não tem a ver com a história do consumente. Não, a gente quer passar aqui, sei lá, do mérito e tal. eu já tinha lido, por um caso eu já tinha lido, de repente, a maneira de eu pensar que me aproximou dele, também tem essa também, você tem que estar vibrando normalmente, você tem o contato com a pessoa, senão não adianta, é a lei da atração, então é uma filosofia zen, e esse livro, ele está falando da história de um filósofo alemão, que foi formado em filosofia na Alemanha, que foi fazer a pós-graduação no Japão, e, essa é a história do livro, e esse cara, como ele gostava da atração com uma espada, ele falou, pô, vou aproveitar e vou fazer um curso de espada, para poder, tinha um professor muito famoso no Japão, que ele quis estudar com esse cara, ele estava lá assinado do cara fazendo, foi na faculdade de filosofia, e ele falou com um diretor do instituto que ele estava, para ver se a mama dele estudou com esse cara, bom, um pouco do tempo, porque o estado dele estava no assunto de contrapéria, e aí ele, ele, o cara, não sei se o professor vai estar aceitado, bom, o mundo que os professores aceitou esse cara, entendeu? Então, se amarrava, ficava ali, estudou o livro, né? Um livro muito interessante de ler, pequenininho, Recomendado para o pessoal, né? Sim, para vários, é, altamente recomendado. Então, esse livro me foi recomendado, eu já havia lido, eu tinha tido a felicidade de ter lido o livro, e li novamente, e li várias vezes esse livro, porque era um livro enorme cabeceira, entendeu? Porque, fui budista, eu sou cristão de origem, mas eu fui budista também, né? Sou, claro, né? E essas coisas, eu fui levado para esse tipo de literatura, de leitura, não é que tem questão de autoajuda, mas eu sempre fui, teve essa intonação. Outro livro que ele recomendou foi, como é que é, o nome em inglês, se eu sei o nome em inglês, chama Psycho-Cibernetics, tem um outro nome em português, mas agora eu não sei qual que é o texto em inglês. Psicologia Cibernética? É, mas é... Mas é outra tradução do Brasil? É, o título em português é outro. É, é outro, entendeu? E Psicologia Cibernética e Inner Game, Inner Tennis, Inner Game. Entendeu? Você vencendo o jogo interno do tênis, ou seja, você como você mesmo, entendeu? Então, o que ele queria dizer é isso. Porque a música, ela tá daqui pra fora, não de fora pra dentro. Entendeu? Então, você precisa conhecer, conhecer o seu saber, e lá no fundo do seu coração, no fundo da sua mente e tal, pra você se expressar através da música. E esses livros, eles ajudam um pouco a conhecer você, adotar uma outra postura, entendeu? Uma postura diferente. Então, valeu muito lá. Nessa... 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 Esse bom de lá, né? É, porque... Ele falou, passou uma rotina, né, que incluía o soprano do Big Pipe, entendeu? O Autonomo, esse cara, alguns livros, não sei o que lá. Mas a coisa mesmo dele, o ensino dele, era psicologicamente, para o cara enfrentar o mundo aí fora. E o Guadalha, ele tem alunos brilhantes tocando no Guadalha. E muita gente, sabe? Porque tem como esse instrumento, o trompete, a literatura do trompete, né, é muito extensa. Segundo Júnior, até uma vez conversando com o Júnior, a Júnior fala... Isso também é muito difícil, por isso que tem a literatura dos dentes, né? É muita coisa, muito método. É, muito método. É muita gente, eu não conheço o Guadalha. É? É, eu vou assistir um vídeo recente do... 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 Um... Uhum. Que é um maior grupo ou poupou e tal bíblia. Fala aqui o Flamão... Ah, mas o que eu vou juntar? Um Angummm. Um... É... Do... Que é um assessor me Dingning. Eu entendi que aí, né? Então, a gente corre pra cá, corre pra lá, tem um monte de livro, e nos traiu o que precisava daquele livro, e às vezes a resposta está com uma coisa só que você tem lá, que você não deu atenção, você passou que alguém também não te deu condensação. Verdade. Entendeu? Então, eu vi o show dele, vi um outro cara também que eu gostei muito, que foi o outro cara não, outro trompetista, Marco Sacks. Ah, bem famoso também, bem famoso. Bem famoso e respeitado, hein? Respeitado e muito consciente das coisas, né? Muito consciente das coisas. Mostrei, o livro do Marco Sacks, que é um livro de fundamentos, né? Foi o significado que eu conheci. Quando eu estive lá em 2004, ele estava lançando esse livro, né? Mas eu não olhei para esse livro. Eu assisti lá, o professor dele também estava com o Guedes, tinha tudo contado. Ele olhava para ver as coisas ali, mas eu assisti a brincadeira, ele explicando. Posteriormente, eu fiz umas aulas com o Fernando de Senha. Na época que a Mantequeira se associou com o Zé, eu fiz umas aulas com o de Senha. Foi no movimento, porque também não deu, porque ele é um grande professor, um grande clínico. É um cara, um professor, que vale a pena passar para ele. Ele foi aluno do Capitão. Sim, sim. Ele tem lá, bota, faz tudo para colocar. É, ele vinha de Política para ter aluno do Capitão, né? Então, ele me apresentou esse livro. E esse livro, você conhece esse livro? Não, não. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço. Esse livro aí, em cima do Orbanes. Nossa. Você entende? Em cima do Orbanes, ele deu uma desligada de como estudar. Então, ele montou uma rotina para o cara estudar Orbanes. Tem o Croscouto, o Croscouto, claro, tudo. Mas ele montou o que é o que ele estuda, entendeu? As coisas que colocou ele onde ele estava. Você entende? Então, é importante a gente observar essas coisas, né? É o que ele fez, entendeu? Ele é válido. Maravilha. Maravilha.